Olá, como vai? A partir de agora vamos conferir juntos assuntos que foram destaque em toda a nossa região. E o programa de hoje começa com uma notícia lamentável. Um acidente causou a morte de um bombeiro na Vila Menk, na zona norte de Osasco. O soldado Cláudio César de Souza, do 18º Grupamento de Bombeiros, dirigia a viatura, quando atendia um chamado de incêndio. Ele bateu na pilastra de uma casa e em seguida sofreu uma parada cardíaca. O bombeiro foi levado ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. A lamentável fatalidade foi motivo de debate entre os vereadores na Câmara Municipal de Osasco. Veja. Então nós vamos pedir um minuto de silêncio depois, seu presidente, ao Cláudio. O Cláudio César de Souza, acho que é uma pessoa maravilhosa, o Cláudio César de Souza, que para nós como herói, foi sepultado como herói, né? Se pudéssemos fazer um minuto de silêncio, em homenagem ao soldado PM Bombeiro, que faleceu, que é o Cláudio César de Souza, e vítima do acidente lá na Vila Menk, veio a óbito e a gente quer que essa casa pudesse prestar uma justa homenagem aí com um minuto de silêncio. O nobre vereador Bognar apresentou uma emenda ao orçamento há dois anos, para que aumentasse o orçamento do Bombeiro, justificando inclusive a questão da falta de manutenção. E infelizmente, por maioria, não passou. Não foi aprovado, inclusive com a presença aqui do Bombeiro, que na época era o chefe da corporação, estava aqui presente em plenário, acompanhando a votação. Então, assim, o discurso é tão fácil, né? Bonito discurso, né? Agora, a prática é muito feia. É muito feia e tem que ficar registrada, porque foi uma tragédia anunciada. Esperamos que outras tragédias não aconteçam, para depois não ter mais gente fazendo discurso bonito. Mas, na prática, quando tem oportunidade de agir, não faz. É omisso. O fato que aconteceu tem relação direta, sim, pela falta do respeito da administração para com a Polícia Militar, para com o Corpo de Bombeiros, que é uma responsabilidade do município. O cidadão já paga, no seu imposto do IPTU, já paga uma parcela para o Corpo de Bombeiros. Mas isso não aconteceu, não houve investimento e nós temos essa informação tão ruim, tão desagradável, que chateia a cidade como um todo e chateia a corporação dos bombeiros, que nós temos que render uma homenagem a esse trabalho valoroso que os bombeiros fazem, não só na cidade, como no Estado, como no nosso país. É uma das corporações mais respeitáveis do nosso país. Presidente, cada vez que eu ouço a intervenção de alguns vereadores aqui, eu fico me perguntando, naquela lógica do faz o que eu mando, faz o que eu faço. Falo isso com muita tranquilidade, porque, em certa medida, o que nós vemos aqui é verdadeira demagogia, por conta de alguns vereadores. Primeiro, em falar da questão do bombeiro, porque eu já me lembro, quando eu era vereador de oposição nessa casa, o vereador Romney Pacidelli, também não tinha nenhum recurso do bombeiro, que eu acho que, em certa medida, é correto, porque bombeiro é dever do Estado, não é dever do município. E o município já anda arcando com muita coisa do Estado. É com a delegacia, é com os batalhões de polícia, é com a questão dos fóruns, é a questão das varas cíveis, é a questão do empréstimo de funcionários, enfim, acaba arcando com uma demanda muito grande de apoio de finanças para ocupar o governo do Estado, que é um grande arrecadador. Então, vamos colocar o pingo nos isso, porque parece que promoveu-se, aconteceu um incidente, nós lamentamos profundamente, e essa casa, evidentemente, é solidária, a questão e tal, mas não pode também atribuir uma responsabilidade que não é do município. Olha, em primeiro lugar, quero prestar minha solidariedade à família do soldado Cláudio César de Souza. Num momento como este é que enxergamos o quanto somos iguais. É lamentável a perda de um ser humano, tanto para a família, amigos, quanto para a sociedade. Haja vista que Cláudio foi um homem que exerceu a nobre função de ajudar o próximo. O que me deixa abismado é que num momento como este, num momento de morte, é feito um minuto de silêncio em memória de Cláudio. Mas, ele serviu de motivo para acirrar os ânimos na Câmara Municipal de Osasco. Cada coisa que acontece em ano eleitoral. Cláudio já não está mais entre nós e estão discutindo de quem é a responsabilidade, é claro, com interesses notadamente políticos e partidários.